Fala pessoal, Wendel Costa, canal Remodito Motive, trazendo um vídeo aqui super interessante e legal para vocês de um produto que você pode ter na sua casa e você não precisa ser mecânico para você ter esse produto aqui. Isso daqui é um pendente de luz automotivo, ele vem aqui com as garras para ligar na bateria e ele tem 4 metros de fio, um produto barato que custou apenas R$ 28,00 e para você que quer usar isso aqui numa emergência, tanto para você poder mexer no motor de seu carro à noite ou para você acampar perto do seu carro, ou se você também é caminhoneiro, para num posto, quer fazer uma janta e você quer pendurar esse pendente de luz aqui perto de onde você tem a necessidade, isso aqui é perfeito porque ele serve para a bateria de 12 e 24 volts. Então eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Produto aqui aberto e eu esqueci de falar para vocês aqui também que ele tem aqui um botão liga e desliga é muito interessante. Temos aqui as suas garras, vamos ver se ela tem pressão. Opa, tem uma boa pressão sim. Então pessoal, para você que é caminhoneiro isso aqui é uma excelente opção porque você estando até 4 metros de distância da sua bateria, você consegue conectar aqui esse produto. Temos aqui o seu gancho para a gente pendurar e vamos fazer um teste, vamos ver se ela é funcional. Vou esperar anoitecer aqui para mostrar para vocês iluminando o meu motor para ver se a lâmpada realmente ela é boa. Esse produto conta com uma lâmpada de 5 watts e pelo preço cobrado sim, é uma excelente opção e vamos ver se realmente ele funciona bem mesmo ou não. Aí, estou com as garrinhas aqui já conectadas. Olha o tamanho do fio para vocês verem, ó. São 4 metros. Aqui eu coloquei nesse ganchinho aqui que eu achei, ó. Está vendo? E vamos ligar aqui. Estamos na luz do dia, não vai iluminar grande coisa, mas eu vou esperar anoitecer para mostrar para vocês. Então, olha aí para vocês verem. E, tchan! Até que já ilumina bem na parte do dia. Ó, meu motor totalmente iluminado. Vou até apagar aqui para vocês verem, ó. Prestem atenção, ó. Ó. Então, é um produtinho funcional. Vamos esperar agora anoitecer e eu vou mostrar o resultado aqui para vocês aqui para vocês. Aí, pessoal. 11 horas da noite. Olha a lâmpada aqui, ó. 6V. Desligar. Ligar. Desligou. Ligou. Então, o produto, ele é funcional, muito bom. Te salva numa emergência para você fazer um reparo automotivo ou mesmo se você quiser acampar perto do seu carro ou mesmo se você tiver uma conexão 12V disponível. E para você que é caminhoneiro. Produto muito útil. Eu vou pegar aqui o pendente de luz, ó. Se eu quiser chegar aqui em alguma parte, ó. Muito bom. Gostei do produto. R$28,00. É uma bicharia. E vale muito a pena você comprar. Porque, como eu te falei, salve uma emergência. E se você gostou desse produto, se você aprova, comenta aqui e deixa aqui nos comentários. Vamos encerrando o vídeo aqui por aqui, então. Um abraço a todos. Um grande abraço. Desculpa estar falando baixo porque tem gente dormindo aqui, tá certo? Mas esse é o vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido meus vídeos. Até mais.